Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo no pré-sal da Baía de Campos. O poço está localizado a 190 quilômetros da costa do Rio de Janeiro e a cerca de 7 mil metros de profundidade. Veja agora mais notícias em destaque nesta terça-feira. Bueiro da Light explode e pega fogo no Rio de Janeiro. Parte da zona sul da cidade ficou sem energia elétrica. O incêndio assustou os moradores da região e só foi apagado com a chegada dos bombeiros. Segundo a Light, ninguém ficou ferido. Banco Central alerta para um novo golpe na internet que usa o nome da instituição para roubar dados sigilosos dos clientes do sistema financeiro. O Banco Central afirma que não manda e-mails diretamente para correntistas, que devem deletar os que receberem. Operação conjunta da Receita e da Polícia Federal prende 15 pessoas em 8 estados, acusadas de importação irregular e remessa ilegal de dinheiro para o exterior. A fraude nos impostos deu prejuízo de R$ 1,5 bilhão aos cofres da União. Polícia Federal faz busca e apreensão no Tribunal de Justiça de Tocantins e na casa de três desembargadores, investigados por suspeita de venda de sentenças no Estado. A investigação começou em dezembro, por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Ex-goleiro Bruno depõe a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A comissão investiga uma suposta tentativa de extorsão praticada por uma juíza mineira contra a noiva do goleiro. Bruno aproveitou para se dizer inocente no desaparecimento da ex-amante Elisa Samúdio. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Luíso Mercadante, negou hoje envolvimento no episódio de 2006, que ficou conhecido como escândalo dos aloprados. O ministro esteve nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se você não sabe o que foi exatamente o caso dos aloprados, o Jornal da Cultura explica. Em 15 de setembro de 2006, a Polícia Federal prendeu em um hotel de São Paulo duas pessoas ligadas ao PT com quase 2 milhões de reais. O dinheiro seria usado para comprar um dossiê contra José Serra, que concorria ao governo de São Paulo com o petista Luísio Mercadante. O falso dossiê foi montado por um empresário e acusava o candidato Tucano e outros nomes do PSDB de envolvimento no superfaturamento de ambulâncias. Na época, o então presidente Lula chamou os petistas presos em São Paulo de aloprados, termo que acabou batizando a operação da Polícia Federal. No último final de semana, uma reportagem da revista V já acusou a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvat, e o ministro da Ciência e Tecnologia, Aluísio Mercadante, de participarem das reuniões para a elaboração do dossiê. Mercadante foi apontado pela revista como o mentor e Ideli Salvat negou participação. Hoje, no Senado, o ministro Mercadante também se defendeu. Nada, nada, nada do que foi publicado é novo. Tudo está nos autos. E é nos autos que eu fui absolvido por unanimidade no Supremo e por um procurador que nunca poupou ninguém nessa casa, ou na Câmara dos Deputados, ou quem quer que seja. Olha, é bom lembrar que foi o Expedito Veloso, que também é petista, que fez as revelações, não é isso? Vamos esclarecer. Não é que uma revista começou a fazer acusações contra o Aluísio Mercadante. Não é nada disso. A revista publicou declarações gravadas, a fita é pública, está na internet, de Expedito Veloso, um operador do PT, que era diretor do Banco do Brasil e que participou do escândalo dos aloprados comprovadamente. E o que disse o Expedito Veloso? Disse que a coordenação da montagem dos dossiês falsos, da compra dos dossiês falsos, foi de Aluísio Mercadante. Ou seja, o colega, amigo, petista, colaborador de Aluísio Mercadante acusou o Aluísio Mercadante, numa fita gravada. Se trata disso. Não adianta o Aluísio Mercadante falar que naquela época ele foi absolvido. Surgiu um fato novo. O fato novo é um dos acéclas ou acusa de ter participado. E por que eles não expulsam o tal do expedito do partido? Por que eles não processam? Não, não expulsam ninguém, isso é outra coisa. É verdade, porque se é todo tão absurdo... O que Aluísio Mercadante precisa explicar é o fato novo, aquilo que o Expedito Veloso falou. Aliás, na minha opinião, o Mercadante não precisa explicar nada. O que a Polícia Federal tem que fazer é pegar o fato novo e reabrir as investigações. Bom, já... Não, eu preciso apresentar o seguinte ponto de vista aqui. Se as acusações do Expedito Veloso são falsas, cabe ao ministro processá-lo e exigir a reparação para repor a verdade. Então, ele precisa tomar uma providência nesse sentido. De outro lado, nós precisamos ter muito cuidado com essa alegação de que apenas estamos requentando fatos novos. Ora, todas as histórias não explicadas... Não, estamos requentando fatos velhos, já publicados. Todas as histórias não esclarecidas, elas contêm fatos velhos ou acusações velhas que ainda precisam de respostas novas. Então, não há nada de errado, mesmo que fosse um fato velho, não há nada de errado numa pergunta para que se explique o que aconteceu no caso dos aloprados. Essa história ainda merece explicação por parte de todos os envolvidos. Ainda mais depois de uma confissão. Exatamente. Quer dizer, não há nenhuma reação, nem do ponto de vista de ele ir esclarecer, não sei o quê, nem internamente dentro do partido. É, mas vamos esperar, porque pode ser que o ministro tome providência, pode ser que ele processe expedito, pode ser que surja um processo interno no Partido dos Trabalhadores para fazer com que ele venha a público se explicar melhor. É mesmo que vai acontecer essas coisas hoje? Pode ser. Nós precisamos, até por dever de ofício nesses casos, apostar na integridade e esperar que as coisas sejam provadas. Então, vamos esperar o ministro tomar providências. A Câmara Federal está votando neste momento as novas regras de licitação das obras para a Copa do Mundo. e as Olimpíadas. O governo e líderes dos partidos aliados chegaram a um acordo sobre mudanças no texto da medida provisória para permitir sua aprovação. A principal mudança acrescenta a palavra permanentemente no trecho que trata do acesso dos órgãos de controle aos orçamentos. O Tribunal de Contas e a Controladoria-Geral da União, além do Ministério Público, terão acesso a todos os valores, mesmo na fase em que o orçamento estiver sob sigilo do público. Os destaques da oposição contra o projeto estão sendo rejeitadas pela base aliada do governo. E hoje a gente falou sobre esse assunto e o Demetrio queria falar sobre ele mais em cima do que se diz respeito ao que vem depois das licitações estarem em andamento. Não é isso? Não, porque toda a polêmica em torno do sigilo, que tem sentido... O sigilo ou a polêmica? As duas coisas. A polêmica tem sentido, o sigilo não. Mas toda essa polêmica, ela acabou criando uma cortina de fumaça sobre as principais e mais danosas mudanças que foram feitas por esse projeto. Pela lei de licitações, só se pode aumentar o valor originalmente definido em 25%, no caso de obras novas, e 50% no caso de reformas. Por essa nova lei, não há teto, não há limite. Isso significa que um estádio orçado em X pode custar 2X e isso continuar legal. Então, bom, por aí nós vamos chegar a um orçamento total de gastos em estádios que vai de 6 bilhões a 10 bilhões de dólares. Quer dizer, o que você está dizendo é que o perigo não está aqui na saída, está ao longo do processo, é isso, né? O perigo está em todo lugar, mas ao longo do processo mais do que na partida. A seguir, tem o Bate Pronto, vamos responder as perguntas que chegaram pelo Twitter. E mais, times da Europa fazem propostas para tirar Neymar dos Santos.